Olá meu povo lindo, eu sou Martina Blushakov, conhecida como Bruxakovs, sou do Tarot Express e venho apresentar os trabalhos do dia 18 Esses trabalhos que nós temos aí, velório de ex que é pra assumir, tem quebra-orgulho, tem brilho de piriguete, obsessão sexual, amor volta pra mim e chora na minha pepeca Então você pode escolher a quantidade de trabalho que você quiser pra fazer, as informações estão todas aí abaixo É muito simples de você participar, você escolhe seu trabalho, faz o PIX, manda os dados com o comprovante e o nome do trabalho para o WhatsApp E aguarda eu incluir você no grupo, tá? Porque lá no grupo que eu vou divulgar as fotos do trabalho Ok minha gente? As informações estão todas abaixo e só se inscreve até as 18 horas do dia 18, então corre e faz sua inscrição